Abel Martinho, português, 47 anos. Desde os meus 10 anos de idade, desde 1996 por aí, sempre tivemos cabras, a família sempre tivemos cabras. Tenho vários cursos de formação na Quinta das Relvas. Gosto de ser patrão, não gosto de trabalhar por conta de outra e como já tínhamos cabras, optei por ficar com as cabras que eram dos meus tios e dos meus pais. 200 animais, tenho a raça serrana, a germelista e a serrana da serra. Algumas são serrana da serra, as pretas. As duas coisas, mas estes animais são mais vocacionados para leite. No entanto, agora às fábricas ninguém quer vir cá muito longe a buscar o leite de cabra, está mais vocacionada para carne. Elas pastoreiam à volta de 100 hectares, aí uns 50 hectares, que a maioria é mato, e o restante é lameiros e centeio e milho. E exclusivamente familiar. Trabalho eu e os meus pais. Contratada não, tenho muita ajuda quando é na altura da recolha do feno e da palha, na parte do verão. É tudo por ajuda. Tenho caprilo, tenho cais de ordanha, sala de ordanha, tenho sala de tanque de leite, leite de refrigeração, tudo. Tenho tratura, bem dizer que as alfaias todas quase que preciso, ferradeira, gadanheira, espalhadores, escraficadores, charruas, grado de discos, revoca espalhadores de estrum e revoca de transporte para os fardos. O doutor José Manel é que, quando é preciso alguma coisa, vem cá, quando é preciso, o veterinário vem cá. Normalmente, pouco é preciso cá vir, só vou fazer o sabinhamento. Agora não, porque comecei a vacinar contra a parotuberculose, mas já tive uma taxa de mortalidade a quase 50% por ano. Mas agora, graças a Deus, não. Há mortalidade no cabrito, aí uns 3, 4%, mas tem melhorado muito isso. O cabrito, que é para ir para a carne, está cá há uma média de 2 meses, 2 a 3 meses o máximo. Embora venda muitas fêmeas para recria, para explorações. Elas parem, em média, a maioria a 2, mas parem muitas a 1 também. Eu, estes anos, as épocas de aparições eram na entrada de outubro e no final de janeiro, que era para ter que abrir-se para o Natal e para a Páscoa, e este ano só tive uma aparição em janeiro. Pararam todas em janeiro. A produção de leite, elas assim que tiram as crias, ficam a dar leite ali à volta de 4 a 5 meses, depende depois de se cobrem ou não. E depois estão secas 3, 4 meses também. O cabrito vai tudo, vendo tudo lá para cima, para a zona do Porto. Vem cá um senhor que faz a compra, transporta e depois ele lá tem matadouros e faz ele a distribuição. Não faço subsídios, como toda a gente faz, mas do resto a nível de projetos de investimento. Fiz o último para construir o Caprile, não foi aprovado, não quis mais projeto nenhum. Não sei porquê nem porquê não, se não me foi aprovado o projeto, a partir daí desliguei do projeto. Mas tive o projeto da primeira instalação. O leite começaram hoje a vir a buscá-lo, para a Vila Franca das Navas, para a Lácticoa. Vamos a ver se a empresa se aguenta cá a vir ou não. Porque diz que é muito longe, que não têm condutores, precisam de leite, mas que não têm condutores nem carros para andar. O leite são ordenhadas e é metido no tanque de refrigeração. Eu agora estou a ter uma produção média de 100 litros por dia. Vai aumentar ainda, de certeza, qualquer coisa. Isto há dois dias no tanque de refrigeração e veio a fábrica a buscá-lo. Faz falta quem queira trabalhar na mão de obra nestes campos. Falta de mão de obra. As autarquias deviam de apoiar mais os agricultores e principalmente quem tem gado. E gado que já esteja escrito nos livros genealógicos e que esteja em apuramento de raças. Não é raças autóctones. Apoio Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti